Retornamos ao item de número 3, processo número 4850000726-201280, reajuste tarifário no áudio 2012 da Amazonas Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2012. Relator diretor André Pepitone da Nóbrega. A Amazonas Distribuidora de Energia atende no estado do Amazonas aproximadamente 753 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica apresenta um faturamento anual na ordem de 1,65 bilhão. Em 1º de novembro de 2011, as tarifas da Amazonas Energia foram, em média, reajustadas em 15,43%, sendo 11,96% relativos ao econômico e 3,47% aos componentes financeiros, correspondendo a um efeito médio para o consumidor de 11,24%. Com as tarifas no estado do Amazonas, ano passado subiu 11,24%. Em 1º de outubro de 2012, a Amazonas Energia protocolou a carta nº 134, completo de reajuste tarifário de 3,45%, a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento a partir de 1º de novembro de 2012. Em 30 de outubro de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 394, na qual apresenta sua análise acerca do reajuste tarifário em tela, ou seja, na data de hoje foi emitida a análise da SRE. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. É o relatório. Procuradoria. Aqui é a hipótese de reajuste tarifário, que não contempla questões jurídicas mais aprofundadas. A competência para a ANEL dispor sobre o tema está no artigo 29, inciso 5º da lei 8987, que diz que compete ao poder concedente homologar reajustes. Essa competência é delegada pelo artigo 3º caput de lei de criação da ANEL, combinado com o artigo 15, inciso 4º, também da lei 9.427, de 96. Então, a Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entendeu que ela está em condições de ser apreciada pela diretoria. O reajuste tarifário anual médio da Amazonas Energia, a partir de 1º de novembro de 2012, é de 1%, dos quais 2,43 corresponde ao cálculo econômico e menos 1,43 refere-se aos componentes financeiros a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Amazonas Energia é de 1%, conforme tabela 1. E aqui eu tenho que verificar, acho que a tabela representa a proposta pela área que já foi alterada. A tabela está correta? Então é o 1% que está impreciso. O efeito médio geral é de menos 2,03? Menos 2,03. Sendo para... Então vou ter que promover a correção do voto. É menos 2,03, sendo que para o consumidor residencial, o B1, a tarifa estará reduzindo 2,01%. A proposta de redução tarifária é de menos 2,01%. E para a alta tensão, a redução média é de menos 2,09%, o que conduz a um efeito médio geral de menos 2,03%. A diferença entre o reajuste médio calculado de menos 2,03 e o efeito médio percebido pelos consumidores cativos, deve ser a saída de componentes financeiros considerados na tarifa. Sobre os fatores considerados no reajuste, nós temos que o percentual médio do ERT econômico foi de 2,43, dos quais 0,55 diz respeito à variação de custo da parcela A e 1,88 a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta esses itens. Então na tabela 2 nós temos os encargos setoriais reduzindo menos 2,77. A compra de energia aumentando 3,32%, o que conduz a uma parcela A de 0,55 e o total da parcela B de 1,88%. Sobre a parcela A, nós temos que o custo da parcela A representa cerca de 22,69% do ERT econômico da concessionária. Tivemos um incremento de custo correspondente por 0,55% do total de 2,43, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Amazonas Energia. E sobressai aqui, senhores diretores, a compra de energia com acréscimo de 5,1%, o qual corresponde a 3,33% no ERT atual, decorrente do aumento do custo médio de compra de energia no ambiente de contratação regulada, no ACR, utilizado como limitador de repasse dos contratos bilaterais do sistema isolado, que passou de R$ 153,79 para R$ 162,99 por MWh. Temos encargos setoriais, o valor total dos encargos setoriais reduziu em 33,44%, em comparação com os valores referentes ao processo de reajuste tarifário do ano passado, correspondendo a uma redução tarifária de menos 2,8%. Destacando-se aqui, as variações negativas da CCC e da RGR em relação ao ano anterior, contribuindo respectivamente a CCC com menos 2,4% e a RGR com 0,2% nas tarifas. Sobre a parcela B, nós temos que para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 7,90%, relativa ao período de novembro de 2011 e outubro de 2012, que subtraída do fator X da Amazonas foi definida na revisão tarifária em 0,8%, resultou num índice de correção da parcela B de 7,10%. Conforme a resolução homologatória 899, que divulgou o resultado definitivo da segunda revisão tarifária, foi estabelecido para o atual ciclo tarifário distribuidor o valor do componente XE em 0%. Já o valor XA, que é recalculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo 6 da resolução 234, também foi de 0,80%, que conduziu a um fator X de 0,80%. Os gráficos a seguir mostram a composição da receita sem contributos. Temos que, quando as faturas de energia elétrica emitidas pela Amazonas Energia chegarem à casa do consumidor, após a entrada em vulgor do reajuste tarifário de 2012, conterão aproximadamente um percentual de 50,2% a título de compra de energia, remuneração da fatura de energia, 50,2% em relativa à geração, 20,7% diz respeito à distribuição, que é o serviço da Amazonas Energia e 29% relativos a encargos e tributos determinados por lei destinados ao poder público e a que cabe municipal, federal e estadual. Sobre o componente financeiro, no que diz respeito a esses, eles vão ser recuperados no próximo período e destaca-se a CVA com impacto de menos 0,38, um impacto negativo, metas de universalização com impacto de 0,97%, o luz para todos com impacto de 0,42% e os demais componentes financeiros com destaque aos ajustes referentes à neutralidade dos encargos setoriais, que contribuiu com menos 0,56% e o subsídio, reversão e previsão baixa renda de 0,06%. A resolução normativa 472 estabeleceu nova metodologia de apuração dos custeios da diferença mensal de receita das concessionárias e permissionárias, decorrente da aplicação da tarifa social de energia. E, de acordo com o disposto nessa resolução, a Amazonas Energia pertence ao grupo B, correspondente às distribuidoras classificadas no ranking da tarifa B1, na posição de 46ª a 90ª maiores tarifas. Diante disso, foi considerado, nesse RT da Amazonas, o componente financeiro denominado Previsão Subsídio Baixa Renda, no valor de R$ 6.133.000,00, que corresponde ao montante anual de desconto apurado com base nas tarifas, valor esse menor que 0,5% da receita econômica da concessionária. Sobre a comparação do pleito da empresa e o proposto pela agência, nós temos que a Amazonas Energia, o pleito foi de 3,45% e o calculado pela NEO, de 1%, e que a principal diferença verifica-se que elas decorrem do uso de valores estimados para o índice de GPM e também alguns encargos setoriais. Praticamente isso, projeção de GPM e encargo setorial. Além disso, contribuiu muito para a diferença o cálculo superestimado de alguns componentes financeiros, bem como a não inclusão do redutor tarifário devido ao descumprimento das metas de universalização. Amazonas foi uma das empresas penalizadas por não cumprir as metas de universalização e, portanto, teve o redutor tarifário. Sobre a neutralidade dos encargos, já falei que corresponderam a menos 0,56% do IRT. Financeiramente, estamos falando de um montante de R$ 9.632.000,00 que foram recolhidos a mais e agora, diante do aditivo assinado, caminha para a neutralidade. Seriam esses os principais pontos, senhores diretores. Portanto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.726.2012.80, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas Distribuidora de Energia, vigentes a partir de 1º de novembro de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de menos 2,03%, sendo menos 2,9% para os conectados na alta tensão e 1,96% para o baixa tensão, decorrente de um IRT médio de 1%. E fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição da empresa, vigentes a partir de 1º de novembro, aprovar os valores da CCC para o período do tarifário de dezembro de 2012 a novembro de 2013 e também estabelecer o montante a partir da qual a DMR deverá ser custeada com o recurso da Conta de Desenvolvimento Energético, da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social aos consumidores integrantes da subtaça residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da Resolução 472, de 2012. É o voto. Tem uma opção de valores desses aí, de 1%, 2%, que eu tenho que ajustar mesmo lá. O voto foi encaminhado à nota técnica agora, está precisando consistir aí, de fato, esses valores. Inclusive, eu também relato um outro processo, o Hélio está esclarecendo, que tanto naquele que eu relato, como nesse caso, ainda por engano, não foi refletido aqui o IGPM, publicado hoje. Que ele fará isso imediatamente e traz para ser divulgado o nome correto. Aplica aí. Quer dizer que aqueles votos que passaram a boa tarde não refletem o IGPM de hoje? Tinha falado aqui, Gerardo, com o IGPM correto. Eu vou engano nesse caso e no caso da CERF. Da CERF. Os números ficam prejudicados, Doutor Nelson. Eu acho melhor anunciar o resultado. Não tem como anunciar. Vou suspender então a... Nessa fase. Nessa fase. Eu vou retomar aqui, só que eu... Valeria, apenas o seguinte, eu já estou de posse aqui com as correções promovidas pela área técnica, considerando o índice do IGPM correto, que é de 7,72. Que no caso da Amazonas, abatido de um fator X de 0,68, nós vamos ter o valor de reajuste da parcela B de 6,84%. E aí isso vai conduzir a um efeito médio geral aos consumidores da Amazonas Energia de menos 2,09%. Ou seja, as tarifas do estado do Amazonas estão caindo menos 2,09%. Sendo que para o consumidor de baixa tensão, menos 2,03. E para os consumidores de alta tensão, menos 2,14. Adiante disso, eu vou passar de novo a leitura do dispositivo de voto. Que com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo 48.500.000.726.202.80, voto por homologar o reajuste tarifário anual da Amazonas Energia, vigente a partir de 1º de novembro, que vai conduzir a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de menos 2,09%, sendo 2,14 para o alta tensão e menos 2,03 para o baixa tensão, decorrente de um IRT médio de 0,94%. E, na sequência, fixar a TUSD, a CCC e também estabelecer os montantes de DMR. É o voto. Ok. Então, estamos já discutindo o que se discutir, não é só em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dito antes de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Amazonas, distribuidor de energia, vigente a partir de 1º de novembro de 2012, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de menos 2,09%. Também fixar a TUSD, os valores da CCC e os montantes da diferença mensal de receita para cobrir os custos da tarifa social de energia.